Amiguitos, com vocês? Bom dia de nós que estão! Um serie de programas que apresentam para a Biblioteca Nacional de Corsão também da Amiabo Nós Que Estão! E nós vamos conversar para que nós temos uma boa informação importante. Há um tópico de cantica para muitos. Cantica para muitos é uma pila forte de informação que nós escutamos. Cantica para muitos é que nos abraçam e nos abraçam e as pessoas que nos conhecem. E nós vamos conversar com diferentes pessoas importantes da história de Música PAMUÇA aqui na Corsão. Boa aula! Sinta aula preparada para vocês que estão nos que estão! Música PAMUÇA é um pila mais importante da informação que nós escutamos. Agora, nossa papia de música é muito, muito, Angelitos, não vai ficar com nós. Muito com nós, nós temos tantos Ruti que vai conversar com nós, mas a cantar Angelitos, Angelitos, que existia há 43 anos. Como eu imagino, vamos conversar com tantos Ruti. Tantos Ruti, bom dia, nós que está! Bom dia, Tito! Bom dia muito! Música PAMUÇA está praticamente turco, está minha vida. Eu tenho 43 anos para praticar música com muita música, mas comecei a fazer jovem. Eu gosto de Ruti, eu gosto de componer canções junto com a Música PAMUÇA. Eu gosto de ter interesse para mostrar a cantica, a cantica educativa. Eu gosto de ter algo que foi cantar, mas eu gosto de cantar. Eu gosto de ter muito, muito importante, mas sobre música, notas, e cantamento, e balhamento. Bota assim a fó, bota assim a disciplina, bota assim a música, a matemática também. Música da idioma, música da geografia, bota assim a de mundo. Música da natureza, bota assim a cantica não, bota assim a natureza. Porque mesmo, para o meio da música, é muito que isso tinha tanto outro curso. Música é um idioma internacional. Bota, escuta um cantica de um idioma que eu não estou a comprando, pero bota, dren, está dentro, é esfera, é feeling de cantica, bota, vai meio, né, pero bota, não sabe, é esquico na vida. Música da roupa é universal, é uma forma de comunicar. Tito, eu vou improvisar agora aqui, não? Não sou um treinador aqui, eu vou avisar, Tito, Ruti. Bota, comunicar com outro. Certo. E está três agentes juntos. Muita não de tua nível social, muita não de tua raça, de tua religião. Está comunicar com outro via música. Não está cantando junto, não trabalhando junto, não está lá na diferença, mas não está lá que não tem em comum. Por no momento, eita, é gosto com a música. Tremendo. Agora, com tanto Ruti, a experiência, a música, a temporada, tanto Ruti, estava até chiquito. Uma lanta de uma família musical. Min mamãe fazia nosso tour de tocar piano. Uau! Nossa, tem piano aqui dentro de casa, mamãe fazia a nós. Por nossa vira grande, com nossa, tem nossa boa, nossa vai pagar a música, nossa beijinha vai mais leu. Mas assim, não tem aspiration, não é? Então, eu fui para mim. Eu fui para mim, eu comecei com Angelitos, eu fui para mim, eu comecei com a banda Spice and Pepper, eu fui para mim. Eu também, eu toquei em diferentes bandas. É tempo, agora que eu não toquei mais, mas é para mim. Ele está de música. Então, é família, de família, de dentro de casa, não se comece. Então, eu me lembro da jovem, eu estava a escuta e coro perlitas de Rua de Plata. Então, agora eu me escutei sempre, eu me disse, eu quero fazer coisas, eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro grande. Então, agora eu me lembro grande, eu me lembro grande, eu me lembro um pouco grande e eu comecei com ele. Então, o Angelito sentou, e ainda está trabalhando muito bom. Então, eu vou conversar agora, eu vou conversar agora, eu vou conversar agora com o Angelito. Então, eu te explico a Caba, a Dori, a Rua de Plata, eu vou conversar para contar com o Angelito. E aí, qual é a comissão? Angelito, eu vou conversar aqui, eu não me explico a minha família musical, mas eu gostei, para jovens, eu gostei muito, eu gostei de atender com muita. Eu gostei de fazer um plano de vacância. Então, eu me sento sempre comigo que eu virei para a escola. Então, eu sempre me sento com o Angelito, eu me lembro muito, eu me traço. Então, eu me sento com a guitarra, eu sei com uma amiga que eu me chamo Judith. Ela me sento sempre a me promete essa cor na guitarra. Então, eu me sento sempre que eu me sento com o Angelito, eu me sento sempre, eu me sento com o Angelito. Então, de uma maneira forte, nós não pensamos nunca que eu não havia algo sério assim aqui. Então, eu me sento com a guitarra, 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 eu me sento com a guitarra. Então, eu não havia o nome Angelito. Angelito. Então, eu me sento com a guitarra, eu me sento com a guitarra, eu me sento com a guitarra. Eu me sento com a guitarra, 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 eu me sento com Eu tenho uma aula de Caduche, Cactuson. Você quer que eu tenha um livro de Caduche? Eu tenho uma música de hoje. Eu não sei cantar, cantar, cantar. Eu tenho uma aula de Proofiar, eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma aula de perguntas. Então, eu tenho uma aula de trabalho. Então, eu tenho mais de material. Eu tenho uma aula de Angelito, e eu tenho mais de carácter que eu tenho agora aqui. Então, Angelito tem 43 anos de existência. Eu imagino que eu tenho muito apasador de Angelito. Eu tenho um livro agora aqui de Angelito. Então, eu tenho muito tempo, verdade? Eu tenho um livro de Angelito. Agora aqui eu tenho um livro diferente de Angelito. Eu tenho um livro de Angelito. eu tenho um livro de Petro. Eu tenho um livro de Neu. E então, eu tenho uma aula de Agora que Elas duas Anjelitos A cambia Trobe Um tiki Para motivo De pandemia Não está Tímida De canta Corona Não está Tímida De canta Então É muito Enquanto Queda Praticando Música Nós Haciam Tiro Ele 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 O que você não sabe? O meu querido é entre 4 e 10 anos! Você não trabaja mais com o outro amo, mas com o cantinho. Quando você está a work, há um vídeo de Angelito. Ei, 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 eu estava aqui Contente me lavo trove com o vento pavo Quis-tame, contame, com bota Bopi-bo Quis-tame, contame, com bopi da tacana Bussi Quis-tame, contame, kibaba Bopi-bo Quis-tame, sigo, tá contente me la mitame Ei, ei, eu estava aqui Contente me lavo trove com o vento pavo Ei, ei, eu estava aqui Contente me lavo trove com o vento pavo Bopi-bo Ta 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 Me está feliz si po' miravo Ta 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 Me está contento de ir a cuba tapo Tanto, Ruti, agora o nosso papo é de Angelitos, você estava fazendo muito êxito durante os 143 anos, mas é um cantante que eu me lembro da corda, da metade-se-trê. Na temporada também, você estava fazendo um momento de êxito muito grande, você vai até Arruba. Contamos um tempo de temporada aqui. Sim, é temporada de metade-se-trê, mas eu não contava para mim com a metade-se-trê. Eu estava sendo uma luta com a metade-se-trê. O quê? Quando eu estava em Arruba, me nervou. Eu estava na zona, como quando as turbas estavam no sábado, eu estava em Crabatinho, e depois estava em Trabatinho, e depois estava em Arruba, e agora estava em Arruba, então, agora eu tenho algo que está molestado para essas duas coisas, para eu sinto consumir, e quando eu estou em Arruba, eu vou buscar uma parte positiva. então é cantida a cara ele só gosta ele pode cantar ele também no meu teto ele também ele vai na rua 7.3 não está e a Yamada, para nós volvemos a Rúba Trove no seguinte weekend. Nós estamos aqui com três outros, com Boneiro, com Sint-Márten. E o tempo, o tempo que é muito grande que é um time-hobo, será. Então, verdade, nós estamos no número um, que é o top-segador. Nós estamos indo para o dia. 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 Então, Angelito estávamos indo para o dia. Nós estamos 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 indo para o dia. Então, nós estamos indo para o dia. E nós estamos indo para o dia. Nós estamos indo para o dia. Nós estamos indo para o dia. Então, nós estamos indo para o dia. grupito, muita gente toca, canta. Ela é a gente que toma lugar na casa. Então, tem ambiente de casa, tem pra mim te avisa, tem ambiente de casa e alegria. Não está dentro de um bruxo, não está dentro de um school, está na casa. Música, está na mão a mão com disciplina. Então, agora muita gente está fazendo esse tipo de atividade que tem aqui. Música, deporte, muita disciplina, muita disciplina. Se eu muita gente senta, mi casa, pra mim canta de angelitos, é noto comporte bom, é sim a comporte bom. Pra seguir junto conosco. Então, não está mirando com o rei, se eu comporto assim aqui, eu tenho respeito, porque eu estou na ordem com a palavra, eu estou na ordem com a minha comportação, então, não está muito bem com a minha vida. Então, é motivar eu estou na ordem com a minha comportação. Comportar a minha, sim. Então, Ruti, agora nós pensamos, eu vou cantar muito de antes, e eu estou na ordem com a nossa mira, tem um cambio, tem um diferenço. Qual é a diferença aqui? Conta a nós. Sim, tem um diferenço, mas sobre, é muito grande de antes, está outro, por de é muito grande de agora aqui, o que eu não estou pedindo musicalmente, também está outro, por de, por de é muito grande de antes. canções que nós não estamos cantando antes, está bastante, o ritmo de criouio, o ritmo de simples, o venil. Agora aqui é muito grande, está pedindo, para o que está tratando de ritmo, e gênero, e gênero, música mais moderno. Então, está pensando, eu vou cantar muito bem, então vai tocar cantando de grande gente, com letras, com notas de Pásco, para sobrar, não que é beat, que tembalo de música. Então, último, aí é aqui, nós, a mim, com o meu Humber, que está vivo na Holanda, que se chama Michael, nós decidimos, que nós vamos modernizar Angelitos. a mim, a minha idade, que a mim, tem um sorte, que não existe a generation gap, entre a mim e a minha idade, com a minha idade, para a minha idade, mas eu sigo com a minha idade, então, Michael, com a Atlanta, de Angelitos, agora que tem 35 anos, e a minha ajuda, a minha mãe, modernizar. Então, a música, que a minha gente está cantando, e agora aqui, e o videoclubo que não se mira agora, que a Michael atrae. Ok. E a minha música, moderna, que a minha letra, na minha idade, educativa, nossa team-up, então, e muitos perguntam, subiu, com a minha idade, com a minha idade, com a minha idade, e com a minha idade, com a minha idade, e com a minha idade, moderno que você vai seguir para um pari aí, mas. Tremendo! Sim. Muito bom, muito bom. Então, eu quero que eu vou me ser baimei que é muito, não. Eu quero dar, em 2022, eu canto a cantica de 1980 e não está trechando muito. Se eu te enviar uma curva assim, é muito, não, eu quero que a cantica de antes, não quero que eu vá. Cante cantica está lá. Então, eu não posso obrigar a cantar a cantica que não está lá. Eu tenho que baimei. Então, eu acho que o Brian apontou a minha mãe, eu fiz um remix um par de mamãe, a cantica que não está lá. Eu digo que o Brian, eu vou dar baimei. Então, eu vou te dar baimei com o tempo, então eu vou te dar um track e muito, não já vou aqui também. Então, eu vou te usar oportunidade para educar também, de música que te atraia. É uma coisa importante que é a música que é a cantica de muita? É o mais importante. sobre letra de muita, mas está inocente. Qual tema que você escolhe, mas está inocente, mas está algo que é muita para relatar com ele. Então, esse novo piano está sentindo falta, já, sobre também, agora eu vou te escutar rádio, eu tenho a letra, mas eu vou te ver muito rádio. muito rádio. Então, eu quero me fazer esta parte de solução. Então, eu vou te dar um Você é muito mais difícil para você. Mais difícil para mim é praticar arte. Música, deporte, pintura, obra de man, algo, mas praticar arte. Quando eu acho que agora eu tenho uma chamada de um maior, eu não posso ensaiar sobre esse trabalho, e não acabou de ter trabalho. E muito mais difícil para os escolares. É música, é arte, é deporte. É distração, mas também forma outra parte do ser humano. O ser humano é um ser humano completo. Não tem parte cognitiva só. É parte expressiva também, é parte creativa também. Tudo também é importante. Então, o ser humano é baseado com arte, música, deporte. A gente tem que aprender a música e deporte também é perplexa. Então, a gente tem que aprender a música e deporte também é perplexa. É caso aqui, você pode praticar deporte, você pode praticar música e você pode ir na escola. Então, você sabe, é uma zona estranha, não? Um pouco, um pouco. Então, a gente tem que aprender para a formação de ser humano completo, é tão importante. É tão importante. Então, você sabe que é maior, não? Para é muito, não? Pede uma boa mamãe com a tata para praticar arte com o abo que você gosta. Por exemplo, se você gosta de landa, você gosta de ler de landa com a competência de landa. Se você gosta de karatê, você gosta de ser senpai, é uma técnica. Se você gosta de cantar, você gosta de ser tanto e se toca piano, é um tanto e se toca de ruta. Se você gosta de drum, você gosta de ser entusiasmo com o abo que você gosta de bater. e bala, bota bem velho que a mim tem beisbol ou que a escola bala, bota bem velho que a mim tem futebol faz algo faz algo que a gente gosta que a gente expressa muito mais que a gente sente muito mais bom é importante é o mais importante que a gente lê a escola lê a escola é muito importante praticar arte e deporte também é muito importante pois, banda de bom estúdio sempre faz algo que a gente gosta algo que a gente gosta e que a gente pode desenvolver e sempre fica positivo agora que a gente gosta muito positivo a porta está abriu tanto Ruth e agora aqui nós conhecemos um fenômeno que se chama media social ou que a gente está beijando com o tablet com o telefone com a media social influência que a gente tem riva nos emocionante é depender que guia e eu te haja se você usa em media para algo positivo mas sem guia é por virar algo que te perjudica um monte por buscar informação e sim assumir via media social é mesmo que a gente tem riva e também a gente tem riva quanto horas para o dia e está passando em media sobre nós não tem riva não tem riva não tem riva para o muita gente para sair para ir para ir para o aerolíber para ir para ir se você tem riva tablet com o playstation com a televisão não está bom nem para a boa culpa nem para a boa nem para a boa mente um rato está bom basta botar algo bom com ele pois a minha avisa quita media e a minha nota em 20 horas media mas tem balança e é muito chiquito e mesmo não pode balança nós grandes cinco guia contente contente mirar ok está aqui está um projeto de milho na lana michael está quatro cantica é um problema a sal é de dois está saliendo um dia antes está edit videoclip e depois número 3 com número 4 contente mirar nós está em lockdown 2 a temporada de pandemia 2 a anto não se sale trobe mira outro me está contente igualmente anto assim é muito não está com isso canta back não está contente não vem junto abraça outro anto não só com isso canta e essa aqui está para me cantica contente mirar trobe feliz de por mirar contente de o bo tá bom que base todo dia anto esse canta anto express a nossa firma de funda botan mire muito abraça outro é contente mirar então aqui dois semanas mais ou menos a salí é de dois canticas que chamam botan master wow é tá bem que dependiente que dependiente que vem muito nada que dependiente de facebook no está com no youtube no está youtube facebook instagram então é banda de media nossa papai agora é lançar miocum que para que videoclips ali está junto com o nosso cinta para lançar miocum e está com está na ajudando a abrir o instagram com o am está con a id assim am to sin ad nan tanto ruti na nombra de biblioteca nacional korsal nos agrade si tanto ruti de por a paz che con nos para conversar de nos que sa dán que dán que para invitarme dán que para e conversación duches tene que anto para larga korsal sa kiko kiko tin anto no está contento de mirar korsal a abri trove que nos por canta que nos por goza e bing wak ora kutin e presentacion tabai tin diferente presentacion den e siman di musica di mucha nos te invitabo bing wak nos e bing wak turre otro grupo nan e bing goza unto kus dánke tanto ruti dánke dán dán dísruta di ture video dán de angelitos sriba no facebook pero ahora que nos talagabu mitata sutran a bela mitata sam bandalo game tata pico treu hopi bieu hopi bieu sutata ye muraku sustulanta kibra epitu gusta pega su pesa tupita porno susta keiro de mitata sutr e treta zona chonk swik chonk swik ore wanda breta zona kia sik kia si ore lora bota zona traca 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 tot nos tuta gusta core de mitata sutr treu ketru ta cansa mi mitin gana di bende pero mi no por paso e muche neng no ke turra tardi nan ke core kairu de mitra anto nos ta pasa hopi freu chonk 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 sik ore oanta breta zona chie 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 ore lo rabo ta zona traca 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 ta gusta core de mitata sutr treu ta cansa mi ting ga ni vende pero mi no por paso bien Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau